Uma tentativa de assalto que acabou mal para dois bandidos. A vítima, um policial civil aposentado, reagiu. O menor acabou morto e o outro está internado em estado grave. Os dois bandidos, ambos com 17 anos, foram ousados. Tentaram assaltar um homem no estacionamento do Sindicato dos Policiais Civis, na 716 Norte. A vítima, um policial aposentado, reagiu e acabou matando um dos ladrões. No carro do policial, há marca dos disparos. Mesmo tendo entregado a carteira com dinheiro, os bandidos queriam que ele entrasse no porta-malas. Foi aí que o policial sacou a arma. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente. O outro menor continua internado em estado grave no hospital de base. Ele pode responder por roubo e tentativa de roubo com restrição de liberdade.